Surpreenda sua família com almoço e janta feito assim. Se você gosta, comenta, eu amo receita fácil e não esquece de curtir. Em uma tigela média, comece adicionando dois sachês de molho de tomate. Cada sachê desse tem 340 gramas. Em seguida, adicione três dentes de alho triturados, meia cebola média picada em cubinhos, adicione também uma colher de chá de chimichurri, uma colher de chá de páprica doce, meia colher de chá de sal, por fim, 100 ml de água. Agora, com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem para que todo o tempero agregue ao molho. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e reservar esse molho aí ao lado. Após ter feito isso, abra sobre a mesa metade do rolo de massa de pastel de 500 gramas. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Em seguida, adicione seis fatias de presunto cozido, cobrindo toda a massa, assim como estou fazendo. Por cima das fatias de presunto, adicione seis fatias de queijo mussarela. Para essa receita, eu vou utilizar um total de 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Agora, corte o final da massa e do saco plástico. E com as mãos, enrole essa massa formando um cilindro. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, com a ajuda de uma faca, corte em rolinhos com espessura de dois dedos cada e reserve aí ao lado. Repita esse processo com a outra metade da massa e o restante do recheio. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Em um refratário médio, com a ajuda de uma concha, adicione metade do molho que acabamos de preparar. Em seguida, arrume os rolinhos que cortamos de forma que caibam no refratário. A medida do refratário que estou utilizando é de 1 litro e 800 ml. Após ter feito isso, adicione o restante do molho, despejando por cima dos rolinhos. Por fim, envolva o refratário em papel alumínio e leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter passado esse tempo, retire a receita do forno e remova o papel alumínio. Para finalizar, adicione 50 gramas de queijo parmesão ralado por cima de tudo. Leve ao forno novamente e deixe assar por mais 15 minutos. Aquela receita já está pronta. Você pode servir em um prato bem bonito e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!